Salve galera, eu sou o Ninho e sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje aí vamos dar uma passeada ali para o Slap de São Paulo, ali pela cidade Estou indo com o caminhão baú, né? É a mesma viagem aquela vez que eu fiz para o Rio Grande, para quem é mais antigo no canal Só que agora daí é para São Paulo Acabei de sair aqui da minha cidade ali, 5, 4 e... 5 horas Vamos que vamos aí para... Mais uma viajada aí, carregamento amanhã Carregamento amanhã, 1 e meio E daí só vou para casa No caso aqui eu estou indo vazio Vou para lá carregar e depois eu volto Carregando e passar aqui o tal do Palmeiras Já estou na saída e também estamos longe Cheguemos aí no tal do Ponta Grossa com direito a... A shows nos céus aí, ó Eu acho que vai chamar, é, né? E agora acabando de chegar em Ponta Grossa às 6h40, então... Sair 5h40, 4h40... 4, 5, 6, 2h Bem certinho, está muito demora Aqui na... Pelo céu Pensa o mesmo da Val que está tendo aqui, galera Meu Deus do céu Nossa senhora Não sei se não vê nada Peraí que vocês não vê nada Eu estou enxergando aqui, velho Não sei se pelo menos o barulho do vento você escuta, hein, velho Ah, não enxerga nada Olha, meu Deus do céu Olha o temporal Galera Pensa o temporal que está aqui a ventania O celular não aparece direito, hein Mas só para vocês terem noção do jeito que está todo mundo andando aí, ó Os alertos ligados aí, galera Só para vocês terem noção do bagulho Muito vento, galera Olha Não sei se vocês escutam aí Que coisa, velho Que nada Devagarzinho, né Só que o engraçado é que o celular que tu enxerga é melhor Tá tudo certo, graças a Deus, gente Olha, já também me cara aqui para a casa, você vai ver, já Vamos levar nesse ritmo, né Olha Pura 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 Vagarzinho, é de boinha, né, galera Me dá uma 70 calada Uma de boinha porque o carregamento é só amanhã, né, galera Uma e meia da tarde, então Não tem um porquê de correria, né Bom, galera, eu acho que esse áudio tá bem ruim, né? Mas não é culpa do celular, não. É que entra vento pelo climatizador dele aqui, ó. Não dá pra vocês verem, né? E daí é por isso que fica ruim o negócio. Quer saber por onde que entra vento aqui, filho. Tá louco, né? Não sei se vai dar boa esses vídeos, não é louco. Não vou gravar, né? Se der boa, deu, né? Mas não sei se tá ficando bom o áudio, não. Não, não é muito bonito aqui, né? É, galerinha, bonita a posta da... É, sem jazz, né? Sem jazz, aí até a Santa... Essa lá é de São Mateus do Sul, né? Isso, isso fica... Sentir vídeo caindo em Ponta Graça. Tô pertinho. Tô indo ali pra Piracicaba, né? Tem algum problema ter filmado aí ou não? Não sei se... Aí, ó, tô trazendo aí, co... O cara que cuida dos caminhões aí, né? É, sou. Fiz amizade aí, qual que é teu nome? Isaac Ferreira. Isaac Ferreira aí, ó. Viu? Não me falei. É vivo. E colocar no YouTube lá, vindo de pauta, vai aparecer lá daí. Se você puxar o meu nome, se não pense, Isaac Ferreira, só. Se puxou no Facebook, aparece. Olha, ó, a questão de pagada, senhor, hein? Mas é... Eu tenho 66 anos. Eu tenho um ano demais no registro, sabe? Trabalho toda noite, tô com oito anos. Aí, ó, aí, ó. E os outros querendo ficar aí na custa do... Do auxílio emergencial, né, cara? Viu? Isso aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Pra quem é, né? É desse jeito pra escutar aí. E se eu te contar que trabalhei dois anos, fez, fez, foi. Esse mês, você não tá lá. E a feira é trabalhando. Em setembro, eu fico em feira e trabalhando, mas... Ah, eu, eu. E o pagamento. E, ó, disse que é bom viajar. Se conhece várias pessoas, eu sou batalhador. Mas parabéns, hein? Efeito, valeu. E digo assim, ó, trabalho dele, dá de cinco anos, seis anos, rapaz. A lavoura. Em 2009, que eu parei de lidar com lavoura. Tem um cinto, três arquitetos, eu não perdi o meu lavourinho ali. Nunca faz possibilidade pra mim. Não, não. Não, tem... Quem quer trabalho, eu acho. O cara tem aí 25, 30 anos que não tem serviço. E tem muita gente salida. É, né? Mas hoje tá difícil, amigo. Tá difícil hoje achar a pessoa pra trabalhar agora, depois que liberaram a filha da eu. Porque aí a gente viajando não tem tempo. Tinha umas coisinhas pra fazer lá em casa, lá, rapaz, eu curtia que eu demorei pra achar. Eu achei também que eu fiz uma cerca lá. Eu só fiz uma cerca, eu venho aqui pra ali. O dono do cara que comprou o Cali, fazia cerca pra ele. Você não acha um cara pra bater. Você não acha um cara pra serrão atora de Cali pra gente. Na hora que acabar, você ainda tem que passar, né? Aí você vai ver. E mulher? É que o Bolsonaro não tem que é pobre, não. Tá aqui é pintado. Tá aqui é pintado. É uma coisa bem bonita, né? Conhece os produtos de Iquiti. Eu tenho que dizer que até as mulheres, rapaz, agora tá cheio de dinheiro. Mas é isso aí, amigo. Nós vamos rodar aí que eu tenho que... Eu vou meio mais perto aí da cidade, não vou posar lá, porque parece que a boca é meio escura lá. E tem arca aqui, ó. Ali é a parte aqui. Não, não, amigo. Mas eu não vou. Eu quero adiantar um pouquinho, chegar mais perto lá. Tá vendo aqui as caminhas? Se você quiser... Agora você é dois anos em branco, só você passar ali e eu me imagino que eu vou seguir a parte aqui. Não, não, mas brigadão, João. Consegui dar uma aceleradinha ali. Bem esquenta a cabeça. Mas foi um prazer conhecer a CM. Se achando de novo por aí. Valeu, valeu. Tchau. Meu nome é Isaac Ferreira e um é CAC. Então beleza, hein? O meu é Juninho. Se você procurar lá no YouTube Juninho de Paula, vai aparecer tal vídeo. Não precisa ser assim, não. Isso parece. Beleza, hein? Valeu, valeu. Bom serviço pra você aí. Se cuide, hein, Jorge. Deus abençoe você. Obrigadão, hein? Aê, galera. Conhecendo o povo, hein? Só que a nossa era parecida. Vamos acelerar o caramba aí. Mudanças de plano aí, né? A troca tipo pra não chegar até a cidade. Então nós vamos perto da cidade. Eu acho que eu tô perto da divisa aqui de São Paulo. Nem sei dizer pra vocês, mas acho que eu tô perto. Daí vamos... Vamos ao menos dormir lá no... Eita, portinha. Ai, vocês enxergam nada aqui. Eu vou dormir já no estado de São Paulo. Vou ver ainda qual cidade que eu vou... Não sei se tá perto, velho. Eu vou ver aqui. Depois eu... Aqui não tem área, galera. Não tem área aqui. O Wi-Fi ali é muito ruim. Posto top só com o Wi-Fi. Tem muita gente, né? Usando. Aí já viram, né? Mas vamos andar aqui um pouquinho. Já voltamos, hein? Beleza, galera? E aí, tá bom, meu padrão? Já sorri, já chorei. Carqueiro, né? Carqueiro, né? Já estamos no estado de São Paulo já aí, galera. Minha mãe que desatou. Minha mãe que desatou. Minha mãe que desatou. Minha mulher comendo. Carqueiro, só respondendo. Arrumpar de bonita forma aí na madrugada, né? E aí, galerinha. Um pouco de... Tapete língua pra vocês aí. Vamos aí no hotel ali. Estamos saindo aqui agora são 8 e 15 da manhã. Ainda é boa. Nós estamos com o tempo, porque o carregamento é só uma linha, né? Nós estamos, acho que a... Estamos a... Não me engano, acho que a 200 caiu, né? Pô, é, acho que a 200 caiu, não estamos? É bem pertinho, né? Mas é uma ondeboinha. Em 150 metros, na rotatória, pegue a terceira saída e mantenha-se na avenida Tenente Urias Emigídio Nogueira de Barros. Não sei se o GPS mandou, né? 20 a mais. Saia da rotatória para a avenida Tenente Urias Emigídio Nogueira de Barros. Em 400 metros, curva suave à direita na rua Salvador de Oliveira Leme. Viu, galera? Vamos aprendendo, né? Quando vocês virem para cá e querer cair na BR. Eu só gosto de usar o GPS só na cidade. É uma BR, né? Não, portanto, que nunca tinha vindo para cá, né? Vim de lá que sim, GPS. O segredo é fácil. Dá uma olhada no mapa também, ninguém adivinha. Pega e dá uma olhada e vê por onde que mais ou menos é, né? O caminho, qual cidade tem que passar por aí depois. Curva suave à direita na rua Salvador de Oliveira Leme. Ó, não tem faca, pão bonito. Bom, pão bonito não é. E o pão de cabo é, né? Surucado. Agora, não sei se eu mato esse bicicleteiro já ou depois. Tá me irritando já. Em 300 metros, curva suave à esquerda. Olha lá, saímos da cidade. Boa, viagem. Obrigado. Meu Deus, amençoe. Tudo de bom. Curva suave à esquerda. Tá frio, eu tenho que pegar. Em 400 metros, pegue a BR-373. E daí é isso aí, né? Então, vamos sair na BR, desligo. Corro de pé, sim, o vídeo, e aí depois nós vamos. É isso aí, povo. É isso aí, então, galera. Acho que eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou fazer a segunda parte, carregando, voltando a você. Deixa o like, o momento. Compartilhe-se na esquina e se inscreva-se. Beleza? Até aí. Até mais. Tchau. 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 Tchau.